O mercado de afiliados cresce a cada ano e cada vez mais vem mudando vidas e trazendo muitas oportunidades e uma excelente renda trabalhando direto de casa pela internet. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe como tudo isso funciona? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo e eu vou te contar tudinho logo após a vinheta. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar aquele like amigo pra mim. Eu vou ser breve, mas eu vou contar um pouquinho como funciona esse mercado de afiliados e vou te mostrar também como o afiliado faz esse trabalho. O mercado de afiliados pode ser trabalhado com produtos ou infoprodutos. Os infoprodutos só podem ser acessados pela internet, que pode ser cursos online, e-books. No caso do infoproduto, existe uma pessoa que cria esses infoprodutos, que nós chamamos de infoprodutor. Ele cria esse produto e cadastra numa plataforma de vendas, como a Hotmart, a Monetize e a Eduz. Essas três são as principais aqui no Brasil, mas existem outras. O infoprodutor precisa divulgar o seu infoproduto e ele sozinho não consegue atingir todo o público que ele gostaria. É aí que entra em cena o afiliado, que se afilia a esse produto e passa a divulgar esse infoproduto, o seu link desse infoproduto para as pessoas e ganha comissão em cima da sua venda, em cima da sua indicação. Essa comissão pode variar entre 30% a 70% a 80% e o afiliado ganha essa comissão toda vez que ele faz uma venda através do seu link da sua indicação. E existem dois tipos de afiliados, o afiliado árbitro e o afiliado autoridade. O afiliado autoridade trabalha com muito conteúdo, você sabe quem ele é, ele mostra a sua cara. Não é uma regra, mas quase todos os afiliados autoridade estão no YouTube trazendo conteúdo assim como eu. O afiliado autoridade tem uma estrutura de negócio, ele monta o seu blog, ele trabalha com e-mail marketing, ele usa muito as mídias sociais para interagir com a sua audiência. E quando você acessa o seu blog, você sabe quem é que está por trás daquela estrutura. Esse afiliado mostra sempre a sua identidade e traz sempre conteúdos de valor. E a vantagem é que o seu conteúdo vai ficar lá atraindo mais pessoas, trabalhando para você e pelo tempo que você quiser. A única desvantagem é que você pode demorar um pouquinho para fazer a primeira venda, porque você ainda vai estar construindo a sua autoridade. Já o afiliado árbitro não mostra a sua identidade e ele também é conhecido como investidor. Ele paga para divulgar os seus links de afiliados usando as mídias sociais para fazer esses anúncios. E a desvantagem de trabalhar com um afiliado árbitro é que ele não constrói sua estrutura, não gera conteúdos de valor, que consequentemente não gera interação e engajamento. E ele sempre vai ter que investir dinheiro para ter as suas vendas. O afiliado autoridade também pode trabalhar fazendo anúncios, mas não depender deles. Pode fazer os anúncios em paralelo enquanto você está construindo a sua estrutura. E para começar, você pode se cadastrar gratuitamente nessas plataformas que eu citei agora há pouco. A Hotmart, a Eduz ou a Monetize. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link dessas três plataformas para você se cadastrar gratuitamente. Qual dessas categorias de afiliados você se encaixa mais? Deixa aqui nos comentários para mim. No vídeo de hoje, eu trouxe um pouquinho de como funciona o marketing de afiliados. E você, gostou dessa informação? Quer ter mais conteúdos como este aqui no canal? Então, eu te convido a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Ativar as notificações e deixar o seu like precioso para mim. E eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!